E... E fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Nil e hoje a gente vai gastar mais 10 dicas de diamante E que ontem eu prometi pra vocês que eu ia fazer outro vídeo gastando 10 dicas Então, vamos lá Tem que ir só no lugar, mano Que ontem eu não consegui nenhuma dessas coisas que eu queria Eu quero essas coisas Então, vamos ver se eu consigo É... P... Pelo menos dá pra trocar Não, aqui é do cubo Toque FF Voltar Vamos bugar isso galera Vamos tá bugando Bugar, bugar Bugar Vai ter que bugar até que vai vir galera Vai vir... Vai vir... Vai vir... Opa... Aça... Comando camisa Já tem que eu consegui ontem... Tudo isso de novo Vamos... Tá bugando... Vamos... 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 Ah não... Ela não... Veio para a queda... Aça... Vai... Épico... Boa... Veio... Nossa... Veio... 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 Bem o azul que eu queria mais do que o rosa Agora só é bugar nesse... Ó... Que eu quero que venha tudo... Isso... Vamos... Épico... Opa... Nossa... O jogo tá me ajudando... Valeu... Free Fire... Valeu... Valeu... Free Fire... Tu é demais... Minha terceira prancha... Valeu... Free Fire... Tu é muito demais... Mas... Garena é linda... Agora são esses quatro... E são seis giros... Vamos... Vamos... Abrir... Vai... O que que vai vir? Boa... Outra coisa que eu queria... Veio... Tá brincando... É... Nossa... O Free Fire é lindo... O Free Fire... O Free Fire... O Free Fire... É... Esse jogo é demais... Gente... Esse jogo... Tá me dando sorte... Hoje... Vamos... Épica... Ah... Melogia... Veloz... Tudo bem... Vamos... Agora... Só falta vir... Um cubo... Ou... 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 Esse... O Bug era esses dois... Agora... Pra ver se vem... Oh... Veio... 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 Ele funciona... Galera... O Bug... O Bug... O Bug... Funcionou... Até tirei meu fone... Galera... O Bug... O Bug... Funcionou... Nossa... O Bug... Funciona... Galera... Agora... Eu quero... Esses... Agora... Eu quero... Eu quero... Debi... 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 Essa caixa de loot... Ó... Vamos... Ver se vem... Épico... Boa... Estações... Frias... Vamos... Bug... Novo... Só... 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 No Bug... Vai... Vai... Só... Vamos... Ainda... Eu vou poder... Girar mais... Opa... Generador... Feminino... Vamos ver... Se dá pra... Opa... Aqui... Vamos ver se dá pra trocar... Não dá... Então... Vamos girar outra vez... Ah... Visão do frango... Vamos... Sem bug... Opa... Veio... Querido... Nossa... Veio... O Free Fire me ajudou... Valeu... Free Fire... Tu é demais... Galera... O Free Fire me ajudou... O Free Fire é meu amigo... Velho... O Free Fire me ajudou... O Free Fire é demais... O Free Fire é demais... O Free Fire é demais... É... Aqui... Pé... Tira... Tira... Tirei... Outro... 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 Boa... Velho... É muito... Nossa... O Foo Free Fire é demais comigo velho, então eu ganhei esses dois shorts, agora vamos mostrar minha coleção, vai, caixa loot, essa, 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 deixar a bomba azul, né? Pronto, ganhei os anjos, já vou equipar, a arma tem merda nenhuma, então ó, foi muito legal, esse giro, foi muito legal esse giro, agora vamos abrir, vai, abre. É de abrir, galera, então, estou muito feliz, deixa seu like, se inscreve, para estar me ajudando, para eu fazer mais vídeos de Foo Free Fire e desse tipo. Então, tchau!